Tá geral rendido, bota a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse beat é de bandido E vem no ou Tô de lupa na garupa, por isso que vem pensar Cê sabe que a mina é brava, não vem pra comentar Essa é a fita que eu chego até de parabenizar Vivi é quem tem coragem, vamos é rimar Eu tô rimando, cê tá vendo, é de uma cota Então para de papo e não venha de lorota Senhorita, hoje você tá morta Porque você é old e tá velha, é sua derrota Eu tô velha, pode apostar, por isso é baralho Por isso que esse otário eu fico a carta fora do caralho Essa é a parada, eu tô velha Por isso que eu te mostro todas as minhas cartas velhas Parece comigo que ironia, parece que você também lançou o Calvin de cria E é isso mesmo, com alegria é gastação Porque comigo aqui cê não arruma nada não Tô de aí e cê para é no chão Isso aqui é estilo, isso é baby hair, irmão Cê tá ligado, por isso que eu falo é estética Por isso que eu te fecho, hoje cê não fecha na favela Baby hair, mas sabe como é Porque eu também tenho, isso não é só mulher Cabelo de negão, cê sabe Tá cacheado, com cabelo creminho hidratado Pode apostar, já que eu sou a velha, então vou te patrocinar Cê quer play 2 ou quer motinha Cê sabe que a pretinha, ela também perde a linha Oh, que rima boa Pode vir porque eu adoro uma coroa É isso mesmo Não tô à toa, panela velha É que faz comida boa Palmas, salva de palmas Por ordem de rima, barulho para as rimas de Senhora Old Quem pensa contrário, barulho para as rimas de Gabu 1x0 Gabu, encosta muita treta, encosta RW, duas rimas de cada, RW começa É isso, máximo respeito, solta o beat aí letrista Vai E quem não levantar, não mora, tu que gosta, vai no tanque O que descender E quem não levantar, não mora, tu que gosta, vai no tanque E o que cê quer e ver Senti O que é tudo falso Oh, 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 oh Cê pode ser o moita, mas sua faz a cai Se esconde na moita porque eu luto mai tai Mas não mai tai Mais sabe porque rimando, eu tô no frio E suas rimanés são, mas vai subtrair Mas quem te perguntou Cê luta mai tai, e quem luta judô Cê tem que se foder, e nada mudou Você luta judô, aqui ninguém te ajudou E mano, não se engane, você gosta quando te botam de quatro no tatame Arrombado Seu botico é furado Cala a boca, sem sequela Eu vou chegar no mar, não mostra o título de favela O meu nome é Décio Sua tia me chama de Décio e eu desço o pau na chatadela Não retalho, sua tia me chama de Oscar Oscaralho Aê, que ela gosta de sentar Ela até tá com esse agute e vai chupar Vai se foder, você não é vida louca Ela fica reparando os caralho que cê tem na boca Aê Vai se foder, seu nerd do caralho Mó cara de ET Sabe, não é o pau, se nerd mesmo E sua tia mambo, o Mickey Mouse Aê, vai mexer no mouse do PC E vai mamar vendo um HD Ah, vai se foder, cê falou de mouse Olha aí, o rato de lan house Ah, vai se foder, seu arrombado Malandrão do teclado Malandrão do teclado Cê tomou dedada no rabo Seu arrombado O seu cu é o seu estado, desgraçado E aê, qual que é, nerdão? Eu vim aqui pra te bater Eu quero que se foda, eu te bato e aí sem atalho Vai se foder, diminu tudo caralho Para aí pra quem começa Quem começa Muita treta começa, Gabu responde Duas rimas de cada quatro vezes, DJ Doe, 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 doe Doe, 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 doe Beca o que vocês querem ver E aê, sei lá Eu vou chegando, eu tenho que rimar Como é seu nome? É gigabu, giga, 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 que é a porra do seu cu Cê é mau putão, você é um besta Tá ligado só que eu vou chegar com a minha lírica bereta Não adianta falar da minha prima no free Se engravidar minha prima você vai ter que assumir Demorou, pode pagar o seu nome, eu não sei Mas eu vou te encontrar, aê Pensei mil fita, o boné do iFood encontrando a bunda nelipa Nada a ver, tá ligado que agora eu vou amassar você Porque você é triste, você não come uma buceta Você tava dando o rabo, lá na moita, muita treta A tia Gurte Redonda, é, é a Ana, mostrei pra ela a Anaconda Tá ligado seu otário, ela quer uma jibóia no rabo A minha tia é a Bobozona Se ela sentar pra você, ela te desmota Então fica suave que sua rima é solta e é pronta A tonga da minonga Vai se foder, moleque, eu tô comendo a sua tia Bobozona Porque ela dá cartão black, aê Cartão vela é sem limite Imagina aquela jota sentando no apetite Mas eu vou mostrar no microfone Peguei sua prima, sua tia e ainda ganhei um Iphone E agora vou te falar, não pode crer Só fui madeirada nela e lê 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 Aê Por ordem de rima, barulho para as rimas de moita treta Quem pensa o contrário, barulho para Gabu Moita treta E a dupla de caos, correto? Senhora onde? Senhora onde, ela só dupla, né? Senhora onde, moita treta, primeiro finalista, certo? Que susto Que susto